De volta com uma boa notícia para os pescadores, terminou o período da Piracema nos rios e lagos do nosso estado. Foram três meses de pesca proibida. Desde o dia 1º de novembro do ano passado, estava proibida a pesca das espécies bagre, pintado, lambari, dourado e jaú. Durante todo o período de defeso, os policiais ambientais fizeram patrulhamento aquático por meio de ações de prevenção, além de orientação, fiscalização e repressão. Segundo a Polícia Ambiental, mesmo depois do período da Piracema, continuam as ações de fiscalização para o cumprimento da legislação ambiental. Durante a Piracema, foram apreendidos 8.125 metros de rede, 121 varas, 143 mil pescados, 8 embarcações, 2 armas e 23 munições. Também foram presas 12 pessoas por pesca ilegal e 7 adolescentes foram encaminhados. E aumentou o número de estrangeiros que passaram a viver aqui em Foz do Iguaçu. É até clichê dizer que Foz recebe um grande número de turistas todo ano. Eles são atraídos por uma das sete maravilhas da natureza, as cataratas do Iguaçu, pela grandeza da maior usina do mundo em produção de energia, a Itaipu Binacional, ou pela graça dos animais do Parque das Aves. Enfim, os motivos que trazem os turistas para Foz são imensos. Mas existem aqueles que gostam tanto da nossa cidade, que resolvem tornar ela um novo lar. Prova disso são os mais de 12 mil estrangeiros que moram aqui em Foz. Só no último ano, esse número cresceu 9%. A facilidade de tramitação entre os países. E isso é um modo de se sentir mais confortável quando você procura se instalar em um outro país. Se você está próximo às pessoas que desfrutam da mesma cultura, da mesma religião do que você. Entre as maiores nacionalidades estão os paraguaios, com mais de 4.600 moradores. Os libaneses, com pouco mais de 3 mil imigrantes. E a lista segue com chineses, argentinos, sul-coreanos e mais de 80 nacionalidades que vivem na fronteira. Também existem aqueles que procuram Foz do Iguaçu para terem paz. Dos 292 pedidos de refúgio feitos em 2015, principalmente por sírios e libaneses que fugiam dos conflitos em seus países. E como Foz é a primeira cidade, vamos dizer assim, fronteira por essa entrada aqui pelo final da América do Sul, aqui há muita entrada de refugiados. Mesmo que não venham a se estabelecer aqui em Foz. E aí o caso do refúgio é um pouco diferente. O refúgio é uma questão onde, normalmente no país de origem, por questões de insegurança, instabilidade, perseguições, as pessoas não conseguem levar uma vida normal e solicitam refúgio. Sírios, libaneses, argentinos, sul-coreanos e chineses. Essas são apenas algumas das nacionalidades representadas aqui em Foz do Iguaçu. E na cidade, além de trazer uma cultura totalmente diferente, ajudam a movimentar o comércio. Assim como o Baian, que veio para o Brasil há quase 20 anos e montou uma doceria especializada em doces do Líbano. E aí foi realmente a família, a tua família mora lá no Brasil. Eu fui a alguns lugares e cheguei aqui em Foz e gostei realmente. E assim, também adotou a cidade como um novo lar. No começo, sofreu um pouco com a adaptação, mas isso é passado. E hoje, ele é cidadão naturalizado bravilleiro. Sim, eu vim de uma criança para cá, do Líbano, aos 13 anos de idade. E moro aqui há mais de 25 anos de idade, aqui em Foz do Iguaçu. Claro, a adaptação fica um pouco difícil, a princípio, questão de hábitos e alimentos. Mas, ao correr, dentro de tempo, a pessoa começa a se acostumar, devido também a outros costumes e tal. Então, isso é um fator muito importante para nós como imigrantes, também que não estão sozinhos, não estava sozinhos. Que tem mais de 18 mil imigrantes aqui e de origem de imigrantes da comunidade árabe aqui em Foz do Iguaçu. E com tantas nacionalidades diferentes, a cidade ganha novos contornos e uma arquitetura que torna Foz do Iguaçu uma cidade acolhedora e que abriga qualquer cultura, independente de cor, religião ou país. O UDC Notícias está terminando, você pode rever esta edição ao longo da nossa programação ou então acompanhar o UDC Notícias pela internet. É só acessar o nosso canal que está aparecendo aí na sua tela. Também pode curtir a nossa página no Facebook. Voltamos ao vivo amanhã, às 6 da tarde. Tenha uma excelente quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho